Dragon Block C, recusa imitações No último episódio, Dragon Block C Super Kroku consegue recuperar sua forma de Super Saiyajin Blue E agora está muito mais forte com ela e com o Kaioken Senhora Imadão, eu preciso falar com alguém da Terra Será que você consegue encontrar a Panda ou o Segara ou então o Vegetrus? Alguém aí? Kroku, estou te ouvindo Está me ouvindo, Vegetrus? Ah cara, muito bom que você está me ouvindo Vegetrus, seguinte cara, eu encontrei com o Inê O Inê me explicou Ah, você se encontrou com ele? É, ele me explicou que ele está querendo organizar uma espécie de um torneio O Torneio do Poder, que nem lá no Dragon Ball E talvez a gente tenha que unir forças com ele para poder sair desse universo Porém, eu fiz uma batalha com ele, cara, fala Você está morto, cara, você batalhou com ele e morreu? Eu estou morto, cara, eu batalhei com ele e morri Mas eu já esperava morrer, cara Porque quando eu atingi um novo nível de poder, Vegetrus Eu atingi o nível de Super Saiyan 5 E quando eu atingi esse nível, eu perdi o Super Saiyan Blue Então eu já esperava morrer para estar podendo aprender aqui com o Sr. Kaiô E eu preciso que você reúna as esferas do dragão, cara Cara, vou reunir então para você Tá bom, estou esperando aqui Vegetrus, cara, voltei a vida, aleluia Caraca, você estava em Super Saiyan 4, cara Qual é o nível de poder que você tem? Ah, então Vegetrus, você lembra que o Porunga falou com a gente Que a gente tinha que explorar tudo do Super Saiyan 4? Lembro, lembro, o que você conseguiu? Eu consegui uma nova transformação em Super Saiyan 5, cara Caraca, Super Saiyan 5 É, eu fiquei muito mais forte com essa transformação Quer ver só? É, vamos lá Ah Ah Vegetus Cadê? Não, 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 não estou conseguindo me transformar mais Ih, olha a minha aura, Vegetus Tá branca, cara Tá branca, Vegetus Cara, eu não consigo me transformar mais no Super Saiyan 5 Porém, eu acho que eu estou muito mais forte Olha a quantidade de vida que eu estou Você reparou? Cara, você está com muita vida Você faz 130 mil E meu poder de batalha está muito alto Ah Eu já sei Isso aqui é o que a panda conseguiu atingir, cara É o poder místico Porém Ah, você chegou no poder místico? É, o poder místico Mas eu não estou conseguindo Eu perdi o Super Saiyan 5 Eu não consigo mais me transformar nem no 5 nem no 4, cara Caraca, que isso Ai, meu Deus Logo agora Mas bom, eu tenho pelo menos o poder místico comigo E eu acho que eu absorvi também o poder do Super Saiyan 4 Mas olha só E do 5, Vegetus Fala Koku O que que você descobriu com o Ine? Cara, é o seguinte Ele quer organizar um torneio do poder E parece que esse torneio vai dar as super esferas do dragão pro vencedor E com essas super esferas a gente pode pedir pra sair desse universo A gente volta pro nosso mundo? A gente volta pro nosso mundo Porém Eu não sei se a gente vai precisar lutar junto com o Ine Ou se a gente vai ter que lutar contra ele E a melhor coisa é a gente tá formando a nossa equipe, cara Pra ficar muito forte e conseguir combater o que vier pela frente, né? Exatamente Então, cara Tem o Segara O Segara é um Saiyan que já era desse universo E ele tá lutando do nosso lado agora Eu acho que seria bom a gente ir atrás dele E da Panda, talvez, do Soul Trunks também Pra tentar formar a nossa equipe, cara Pra esse torneio Pra reunir todos? Cara, eu não sei onde eles podem estar Você consegue identificar o Ki de alguém? Cara, eu consigo sentir o Ki do Segara Vem aqui comigo Que eu... Vamos pra lá Ah... Aqui, Segara Ah... O que que é isso? Koku? É, te encontramos, Segara E... Quem é o Super Saiyan 4? Oi? Esse aqui é o Vegetros, cara Sou o Vegetros Você que é o Segara o Saiyan desse mundo? Ah, sim Eu já ouvi falar de você Vocês ainda não tinham se encontrado, né? Não Ah... Eu nunca encontrei com você Ele parece um pouco comigo É verdade, ele parece mesmo com você Ah... O único que eu encontrei foi você e a Panda mesmo Ah... Segara, seguinte, cara Eu já tô sabendo do Torneio do Poder Você sabe, né? É, é isso que eu ia te falar Eu tava precisando te falar Mas você ficou sabendo já? Eu já fiquei sabendo do Torneio do Poder O Inê falou comigo Ele até falou que talvez a gente tenha que unir forças Pra poder sair desse universo E eu acho que... Então... Isso que eu fiquei pensando Pra você vai ser uma boa, né? A gente tá saindo desse universo aqui Ah, não sei, né? Porque... Como vocês todos falam Esse universo aqui não tem nada de mais Eu queria conhecer o seu universo É, então... Acho que eu ia junto Talvez você possa ir pro nosso universo A gente pode falar com o Todo-Poderoso Zeno Samar e ver isso Mas, cara... Você disse que ia estar lutando do nosso lado Pelo bem E o Inê tá montando um time pro Torneio do Poder Eu queria que o Inê... Então, isso que eu fiquei em dúvida Isso que eu fiquei em dúvida Assim... O Inê me convidou Aí eu falei Eu só vou se o Croco for Mas aí, será que nós todos vamos fazer parte do time do Inê Tudo misturado Ou a gente vai ter que fazer um time só nosso, do bem? Ó, então, cara Eu não sei Vai depender de como o Zeno organizar esse torneio Mas se a gente precisar formar um time E o Inê formar outro E a gente tiver que lutar Eu quero contar com você no nosso time Beleza, beleza Eu também E você também, né? Claro que sim Vegetos... Olha, eu atingi um novo nível de poder, você, cara Eu consegui liberar a minha forma de Super Saiyan Místico Nossa! E agora eu tô muito, muito mais forte O Inê acabou me vencendo em uma batalha Mas... Eu já tava esperando morrer pra poder recuperar a minha forma de Super Saiyan Místico E agora com Super Saiyan... Ah, esse Inê é filho da mãe mesmo Ele tava, acho, cochichando, conversando Não sei, com alguém lá Parecia uma voz feminina Mas eu só vi ele dentro da sala do templo Nossa... Deve ser ela, né? E eu acho que ele deve estar escondendo ela como uma arma secreta pro time dele Exatamente Ah... Esse Inê é muito safado, cara Super Saiyan lendária, né? É... Hã? Sério? Não era isso? Eu não tava sabendo, não Eu só sa... Eu, tipo, eu só ouvi falar que ela tinha 130 mil de vida Eu não sabia dessa transformação dela Uma transformação nova? Eu... Eu acho que sim Porque ela tinha muito poder Ela tava com... Eu acho que com mais poder que o Inê Pra falar bem a verdade Caramba! E o Inê te matou em... Uma rapidão em três etapas, né? É... Ele me venceu fácil Mas eu tô muito mais forte do que eu tava naquela época E... Ah, tá Cara... E eu também tava esperando morrer Porque eu precisava recuperar o meu Super Saiyan Blue E o Kaioken que eu perdi Aí a gente tem que tomar cuidado, cara Essa saia de gente sendo tão forte assim Ela pode destruir todos nós de uma vez Exatamente E ó, pelo que eu tô... Como eles têm uma arma secreta Nós temos que ter também É... Pelo que eu tô vendo aqui Tanto você, o Cegara Quanto o Vegetus Vocês estão em um nível de força parecido Pelo menos de vida, né? Vocês estão com 78 mil Verdade, eu senti o que dele aqui É, tá praticamente a mesma coisa Cara... Por isso que a gente é parecido com o que você falou É, ele parece uma pessoa Só que ele tem uma franjinha aqui na frente, ó Não, você vê que agora eu tô com essa... Com a qual parece o Saiyan 4, né? Você tá com a cabeleira do Zezé, né? Eu nunca consegui me transformar em Super Saiyan 4 Meu máximo foi o 3 e o Blue mesmo É, mas eu vou te falar O Super Saiyan 4 é interessante Porém O Blue é muito forte, cara Eu consegui absorver parte do poder do Super Saiyan 4 E é do Super Saiyan 5 Que eu tinha atingido E agora eu perdi 5? É Só que eu perdi essas formas Eu não consigo mais me transformar No 4 e no 5 E eu despertei Ah, agora você consegue no Blue, né? É Só que eu despertei o poder místico Entendi Olha só O que que eu planejo? Cara, como vocês estão em um nível de força parecido Eu acho que vai ser muito bom vocês treinarem Mas a gente também precisa encontrar com a Panda E talvez o Soul Trunks Pra chamar eles pro nosso time E a gente precisa decidir também Um local pra gente poder se encontrar Conversar e montar esse negócio do nosso time, hein? É isso, eu acho muito bom Eu tô me lembrando de uma coisa aqui Tinha um cara da raça do frango, não lembra? É Que se falou junto com vocês Também, tem ele também O Arcosiano Você lembra do Arcosiano, Vegetos? Cara, é mesmo Onde que o Arcosiano foi parar, cara? Ele tava meio do mal, né? Meio maligno Sério? Será que ele se juntou com o Inê? É, eu não sei Pode até ter sido Mas eu não sei O Inê O Inê Se bem que todo mundo sumiu também, né? O frango não tava com o Inê Sei lá Bom Mas tudo complicado E eu tenho um plano também, cara Um plano de uma arma especial Pra gente nesse torneio Sério? Também? Também O Inê tá contando aí Com essa Super Saiyajin Que tá muito forte Eu tenho um plano Mas eu não vou contar agora pra vocês Eu vou contar mais do que antes Ah Nossa, é precioso pra surpresa Tem que ser arma secreta Senão também os inscritos vão todos lá contar Verdade Bom, cara Ó, vamos fazer o seguinte Eu vou te mostrar o nosso abrigo A gente tá com o abrigo A Panda também tava com um Depois a gente pode ir lá procurar ela Bom, encosta aqui em mim Que eu vou usar a minha técnica de teletransporte E levar vocês Vamos lá Pronto Cegara Pronto Estamos aqui Cara Olha Nossa, sério que é aqui? É Esse aqui é o abrigo que a gente tá Tá meio meio estil Tá um pouco estil, né? Nossa, tá tudo destruído aqui Eu não gostei muito não Ah, cara Mais um A Panda também Eu trouxe a Panda aqui Quando ela veio Ela falou Ah, essa caverninha aí Porca Como vocês vivem aqui? Cara A gente só tava utilizando o básico aqui, sabe? Fornalha Baú e cama Mas Se você quiser A gente pode tentar montar Um forte em outro lugar Um ponto de encontro Pra gente fazer estratégia de treinamento Sim, seria melhor Eu lembro que no comecinho Quando vocês chegaram Você tinha uma casa, né? É, eu tinha uma casa Aquele filho da mãe do Inês Destruiu Mas a gente podia fazer alguma coisa Nossa A Panda também tem Tem um Ela tá com uma casa lá Um abrigo muito legal O dela tá maneiro O Croco acha que é mais fácil A gente ir no abrigo da Panda, cara É, poderia ser Mas eu não me lembro Onde fica E eu não tô conseguindo sentir O que dela, cara Mas seria mais Fazendo sentido assim Depois a gente ter Confirmado A participação dela No nosso time, né? É, também Mas eu tenho quase certeza Que ela vai entrar Pro nosso time E tem outra coisa também Que a gente pode estar Utilizando como arma secreta Desse torneio Que é isso aqui Eu vou mostrar pra vocês, hein? Ó, se preparem Que é isso? Ó, isso aqui Ha, ha, ha Tá vendo aí, cegara? Aham, que é isso? Isso daqui Foi algo que eu descobri, cara É uma armadura Dessas dimensões Que tem Em paralelo aqui Dessas formigas E borboletas Sabe? Nossa Essa armadura é irada Assim, eu sabia Que essas formigas Davam essa dimensão Isso aqui Eu não sabia Dessa armadura aí, não É, então Essa armadura Eu ganhei fazendo Com escama de um monstro Que eu venci Chamado Mobzilla Mas tem Sério? Você matou ele? É, eu consegui matar ele Mas tem Outras armaduras Mais fortes ainda Ele tinha me deixado Uma armadura mais forte Era a armadura Eu tenho ainda Eu acho Um capacete Dessas armadura É o Ultimate Esse modzilla Tava na dimensão Ele tá na dimensão Das formigas? É, cara Eu não me lembro Eu acho que eu encontrei Ele na dimensão Das formigas Mas Ele tinha deixado A armadura Ultimate Essa que eu tô vestindo É da escama dele A de Ultimate Eu já perdi Infelizmente Nossa Mas a gente consegue É, a gente poderia tentar Era essa a sua A sua surpresa? Não, não essa Essa é uma coisa a mais Por exemplo Você tá vendo a minha vida? Não, eu não tô conseguindo Sentir isso aqui não Ah, é que eu tô com 0% Você tá vendo agora? Ah, sim, sim Você tá vendo também, Vegetos? Olha só, eu tive uma ideia Que tal a gente fazer um teste? O Cegara tinha dado um golpe lá Onde a gente encontrou ele Ele destruiu tudo Você tá com um aqui Muito mais forte Com um Vital gigante Com essa armadura Que tal a gente fazer um teste E tentar te bombardear Com poder? Ah, pode ser Nossa Antes eu queria fazer um outro teste Ó, vamos aqui pra fora Se bem que tá de noite, hein Vamos, eu tenho a tocha aqui, ó Eu tenho algumas técnicas secretas Inclusive a Black Dick Damo Nossa Eu não sabia dessa aí, não Essa foi uma técnica Que ele criou Ó, seguinte Aumentem o Ki de vocês Pra 100% Os dois Mas já tá em 100% Mas eu preciso comer aqui um pouco, né? Porque o Ki tá acabando Beleza Vocês tão vendo A minha vida agora, né? Sim Tão vendo aí, né? Podem me dar um soco Olha com essa armadura Em 100% Podem me dar um soco Ah, tá zoando Vai, me bate aí, Cegara Me bate aí, Vegera Vocês tão vendo? Cara, quase não arranca nada Quase não arranca nada, né? Essa armadura é muito forte, cara E talvez... Isso é armadura Deixa eu ver quanto fica Ó, deixa eu comer uma carne aqui E recuperar 100% Eu vou tirar a armadura Ahn, vamos lá Será que é muita diferença? Acho que é muita diferença, hein? Ó, já tô quase 100% aí Já tá bom, né? Vou tirar Vou botar a minha aqui do Goku Vamos lá Pode me bater Você viu? É, agora eu arranquei mais Bem mais Você me arrancou aí Já tô com 100 mil Vocês estavam me arrancando bem menos Então essas armaduras é muito bom Eu tenho uma coisa a te falar também Além dessas armaduras fortes pra caramba Que... Essas armaduras eu não sabia Mas eu tô ligado Que tem umas espadas gigantescas Que arranca muito dano Mas eu não sei se eu consigo Usar ela contra os caras Então, tem uma coisa boa A Panda, ela já conseguiu Algumas dessas armas Ela tem no abrigo dela lá As Royais? Não Eu acho que é esse o nome Eu acho que é, sim Eu não sei O que ela tem lá É um machado gigante Uma marreta gigante Sei lá Eu acho que é muito forte aquilo lá Então, mas Eu não sei se a gente consegue Usar contra eles Acho que a gente não pode bater Neles com isso Sei lá Talvez também Seja a regra do torneio Não usar armas E talvez até armaduras A gente vai ter que ver Deve ser só a armadura Do tipo Nosso original mesmo Exatamente Ah, não sei Mas qualquer coisa Nós usamos essas armaduras novas Mas, Kroku Kroku, se liga Oi Cara, a gente precisa Agora que tem o torneio A gente precisa muito Encontrar os participantes Sim, exatamente A gente precisa procurar A Panda E vocês precisam Treinar também Vamos lá pra dentro Que essa chuva aqui Tá chata E tá de noite E a gente dorme E no dia seguinte A gente vê isso Galera Seguinte Vamos procurar a Panda Porém Isso vai ficar Pra um próximo episódio Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar o like aí Compartilhar o vídeo Com os amigos E Cegara Vamos ficar muito forte Nesse aí Dejetos É isso aí Vamos ficar muito forte E vencer esse torneio E a gente vai ficando por aqui Um abraço E fomos Dejetos